Música Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Há um tempo atrás, ninguém te olhava Mas hoje tu mudou e na balada arrasa Você desce, você sobe, vá, 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 o movimento Mas o Bob tá ligado que rolou um investimento Você, você, você desce, você, você sobe Você, você, você desce, você, você sobe Vá, 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 o movimento Mas o Bob tá ligado que rolou um investimento Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Há um tempo atrás, ninguém te olhava Mas hoje tu mudou e na balada arrasa Você desce, você sobe, vá, 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 o movimento Mas o Bob tá ligado que rolou um investimento Você, 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 você desce, você, você, você sobe Você, 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 você sobe, vá, vá, o movimento Mas o Bob tá ligado que rolou um investimento Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Botou peitão que eu sei, botou bundão que eu sei Você tá maior gostosa, pronto, falei Falei, falei, falei